Fala aí gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de iniciantes de Warface. O vídeo de hoje é jogando um pouco de Free For All aqui no mapa White Street, ok? Com a AK-47, como sempre. Com a bota silenciosa, cara. Eu liberei ela. E agora fica muito bom de jogar com a arma silenciosa, hein? Falta só liberar o silenciador da arma, eu liberando, aí o bagulho vai ficar tenso por noobzinho. Escutei você, rapaz. Escutei você também, ó. Double kill, tonelada game. Aqui, ó. Opa. Esperar um pouquinho. Estão vindo aqui em cima. Ele subiu em cima da casa. O que é que eu vou fazer? Vou pegar ele em cima aqui, ó. Ah, ele tava embaixo, cara. Isso é louco. E é isso aí. A dica é o seguinte de hoje, galera. Jogar Free For All é você matar mais na rasteira. Primeiramente, é a primeira dica. É uma tamanha rasteira. Ganhar um dobo de pontos, como vocês sabem, né? Escutar mais os passos dos inimigos. Tentar fazer doboqueu. Dar mais HS. Opa. 15 balas ainda. O cara vai subir aqui, ó. Roubei, ó. Opa. Quase double kill. Muito inimigo. Esperar um pouquinho agora, ó. Vem onde vem inimigo. Ó, escuta os passos. Não foi nem aí passo. Foi tiro mesmo. Tem um aqui no... Ah, tem um nasceu nas minhas costas, cara. Então, vamos lá. O AK tem um aqui, ó. Marotamente, eu... Chego arregaçando aqui com o AK. Tem um atrás de mim, ó. Tem outro atrás de mim de novo, ó. Chega, papai. Por aqui. Tem um aqui, ó. Sai. Sai, filha da puta. Vamos devagarzinho. Só escutando os passos. Tem aqui do meu lado, ó. Aff, maria. Que segurado de récord feio do caralho com tonelada. E vamos que vamos. Tá morrer menos aqui. Porque é foda, cara. Tem um aqui em cima. Então, tá... Ah, maninho. Porra. O cara me acertou o HS muito foda, acho, ali. Tá nascendo o foco da Deng. Vamos, fala o Zig. O cara tá lá, ó. Vai ter o cara lindamente ali no Red Chaves. Esperando um pouquinho agora. Tem um aqui embaixo, ó. Subindo, ó. Ah, mano. Como é que o Malonek me viu, velho? Puta que pariu. Já morreu a lá. Vou dar uma rasteira aqui, ó. Sai fora, jacaré. Red Chaves. Maroto. Olha, não tem uns inimigos. Só tem um ali, ó. Vamos lá e tem outro carro. Ah, eu queria um silenciador nessa arma, cara. Pra diminuir o recoil e... E não aparecer no mapa. O cara lá. Tem um cara aqui também. Tô vendo ele exportar do mapa. Tem um atrás de mim, ó. Ave Maria. Essas armas... A curta distância, velho. Mil de cadência é... Like a boss, velho. Nossa, moleque. Joga pra caralho, hein. Deu o Guela ali, ó. Vamos matar esse aqui. Double kill. Esperar o... O cara que é aqui do meu lado vir. Claro que ele vai vir, né? Claro que ele vai vir pro papai, né? Claro que ele vai vir, moleques. Clarão ali na frente. E o cara me matou do lado. Claro que ele vai me vir, velho. Vamos devagarzinho, tonelada. O freck tá ficando feio já. Tava tão bom, velho. Nossa, moleques. Vocês viram o que aconteceu, cara? O cara não tomou dano. Isso é louco, mano. O cara não tomou dano, cara. Nossa, tô tocando granada aí de Karl War. Espero que ninguém me mata aqui, ó. Ih, ó. Passou lotado. Levanta a tonelada. O cara lá. Tem um aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Do lado esquerdo, ó. Saí da casa agora. Tem um atrás de mim. Nossa, mano. Tem que prestar atenção, tonelada. Em todos os cantos. E devagarzinho. Escutando os passos. Vamos devagar aqui, ó. Marotamento. Tem outro ali em cima, ó. Pensava nem recarregar, mas de boa. Tem um subindo aqui, ó. Nossa, tonelada. O que que foi isso, tonelada? Nossa, velho. O cara é de coxa pra todo mundo matou. Nossa, tá noobinho, moleques. Esse carinha ali, ó. Tem um pelas coxas ali, ó. Red Shows e morri. 41 barra 13. Nada mal. Iniciante aqui, ó. Desiniciante. Sempre tenta matar mais na rasteira. No Free For All. Aí eu tiro a cara, porque... Ah, não pegou no Hipfire. Aí não deu certo. Mas nada mal. Vamos pra cima. Vamos ver se a gente mata esse cara aqui, ó. Ah, o moleque ton de scamps. Ton de scamps. Mas vamos lá. Vamos pra cima. Tá na rasteira, sim. Deu outro. Não foi. Triple kill. Escapar ligeiramente aqui, ó. Tem gente ali. E tem gente aqui, ó. Sai, sai. Travou. Foi tudo agora. Recarrega. Marotamente. Tem um aqui. Ah, tonelada. Noob de 140 quilos. O mais. Meu Deus. Pelenga. Cagando nada lá. Vai que cola, né? Aí, colou. Vou voltar aqui que vai vir negro, porque já respawnou aqui, ó. Ó. Ah, roubou meu kill, filha da puta. Esperar um pouquinho. Ah, maninho. Essa arma é muito boa, cara. É louco. Uhul. Foge. Tem um aqui, ó. Oxê. Passou direto? Por quê? Não entendi. Ave Maria. Tá travando, ó. Porque eu tô muito ruim mesmo de mira, cara. Que porra. Tem um aqui, ó. Tem outro ali. Cadê? Errou. Já era, hein. Não consigo sair daqui mais, ó. É muita gente. Ah, vai se fuder, moleque. Eita, filha da puta. Tô com a mãe, filha da puta. Sabe, é muito boa de perto, cara. Não tem como ganhar x1 dessa arma de perto. Mas, mesmo assim, ficamos em primeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí de iniciantes. Eu acho que é o 8 ou o 7. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e até mais, galera. O próximo vídeo vai ser um vídeo gameplay de iniciantes. Não vai ser essas coisas todas, mas é iniciantes. É uma coisinha bacana de mostrar pra vocês as gameplays que eu tô evoluindo automaticamente. Porque cada gameplay que eu faço, galera, eu gravo. Isso aí. E aí, clica na descrição do vídeo aí para ir na level up. Um grande abraço e valeu. E aí, galera. Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela e confira os últimos vídeos no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum. Até mais, galera. Fui. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.